Ontem, na entrevista, ele disse que o time vai ser menos tático e mais aguerrido. Não há um risco nisso, porque se você abandonar a tática para ir para a guerra, você pode tomar um gol, você pode tomar um forte caso apesar de ter uma botacida do Botafogo presente. Você acha que é um jogo tático ou é um jogo aguerrido? A gente só vai saber na hora do jogo, mas eu acredito que o nosso time não vai abdicar de jogar. Eu acho que pela formação que a gente tem no outro, claro que a gente fica mais fortalecido ali no meio, na marcação, mas são três jogadores que sabem marcar e sabem sair para o jogo, então eu acho que não vai ter dificuldade para a gente chegar no ataque e também repressionar o time deles. Nada de sua vontade? Eu também. Até em cima desse treino de ontem que a gente pode acompanhar com a entrada do Denilson, junto com o Marlon e com o William Oliveira, a gente percebeu você caindo muito pela esquerda, direta, para tentar manter aquele treino com três atacantes talvez. Seria uma função que o Cavalo dividiu para você fazer esse terceiro atacante ou você também lotaria para ficar na armação? Como que ficaria a sua maneira de jogar com essa entrada do Denilson? O Denilson todo mundo já conhece, é um excelente jogador e acredito que ele está pronto para jogar. Ali no treino eu procurei cair um pouco para a esquerda na hora da marcação, porque senão fica vazio ali, mas na hora de jogar eu vou continuar solto, vou continuar fazendo o que eu venho fazendo no jogo, então eu não tenho dificuldade de jogar nessa formação também, porque eu já joguei. Então eu acho que o importante é a gente se dedicar para a formação que o treinador colocado para a gente jogar e conseguir os três pontos. A equipe não tem mostrado assim uma boa capacidade de finalização pelo menos do campeonato paulista. Como que isso está sendo discutido? O que vocês debatem sobre isso? Os dois pontos, por exemplo, no treino perdendo os gols claros, né? O que está faltando? Tranquilidade na hora de mandar para eles? Eu não sei o que está faltando, assim, porque a gente treina, a gente se dedica no dia a dia. O nosso time finaliza bastante a gol, claro que se você for pegar a estatística, não vem em termos de gols, mas o nosso time cria. Eu acho que na hora do último passe ali, na hora da finalização a gente está perdendo, mas eu tenho certeza que agora a bola começou a entrar e as coisas vão mudar. Netamente como as coisas mudam rápido. Na semana passada a pressão era tão grande que até os torcedores vieram aqui dentro, começaram a diretoria e depois, ali mais reservadamente com vocês, ali no meio do campo. Passada aí uma semana, agora a torcida, que já demonstrou apoio naquele dia, faz um movimento que é algo, assim, difícil de se ver nos tempos atuais, com quase 30 ônibus fechados, indo lá para Mirasol. Talvez se espera até com a torcida do Botafogo mais números do que a torcida do próprio Mirasol. Como é que você tem visto essa mudança e de que maneira você imagina que pode ser esse ambiente, lá em Mirasol, para essa decisão? Promete que são um jogo bem diferente. Na verdade, eu nunca vivenci uma coisa dessa, de um time que está brigando ali embaixo. Normalmente a torcida vem para reclamar e está no direito dela. Só que a nossa foi diferente, eles vieram aqui, eles apoiaram, eles pararam do que estava junto com a gente o tempo inteiro. E eu acho que lá vai ser como se fosse um jogo dentro de casa, independente de quantos torcedores vai ter uma iluminação. Eu acho que a nossa torcida vai fazer parte dela e a gente vai ver o que vai ser dentro de casa. Não é só o Botafogo que está na situação, o Mirasol também está na situação difícil, tem dois pontos a mais que o Botafogo e o Rínio também. No time do Botafogo, no Mirasol, tem dez, seis jogadores do Botafogo. Uma boa parte deles saiu daqui, mordendo vela. Brava no time, foi esperado ficar com o Paulistão. Isso você acha que agrada ainda mais o confronto? Fica mais difícil jogar contra os jogadores que estão magoados, vamos dizer assim, como o Paulistão. A gente está procurando pensar mais no que a gente vai fazer de bom no jogo do que no time deles. Eu acho que se a gente fizer o que a gente fez contra o Brava no time ou até contra o Paulistão, jogos que a gente conseguiu se impor, eu acho que isso daí vai ficar à parte. Isso daí é coisa que é fora do nosso alcance, então a gente tem que fazer nossa parte dentro de campo. Claro que tem jogadores lá de qualidade que estão magoados ou chateados por não ter ficado, mas acho que a gente tem que deixar isso pra fora do campo. O Nathson, assim, por um detalhe da tabela, o Botafogo joga domingo, os concorrentes contra o rebaixamento, vão jogar todos na sexta-feira. Então o Botafogo vai jogar já sabendo o resultado de todos os times, e até do principal resultado do Botafogo tá de ouro, que é a questão do São Caetano contra o Pelo Viário. Sabendo de todos esses resultados, você acha que esse cenário pode influenciar no comportamento daquilo que ele está dando com esse aqui e ser um time mais agressivo, um pouco mais cauteloso? Ou você acha que o time já tem que ir com uma estratégia definida independente do que acontecer nessa estratégia ou não? É, independente do que acontecer nos outros jogos, o nosso time tem que vencer pra ser melhor o mais rápido. Se o São Caetano não vencer, a gente tem que vencer também, se eles perder, a gente tem que vencer pra segurar. Então, eu acho que, independente do que não é ajudar dos outros, eu acho que eles têm que vencer e ir pra lá já como uma estratégia formada. É, a possibilidade do River, da Nilce jogar no domingo, treinou, talvez treine hoje. É, o que lhe acrescenta para o time, uma experiência tão magra que não tem, ele pode jogar um pouco mais adiantado, deixando dois volantes ali atrás, e ele chegar mais próximo de você, pra auxiliar no ataque, essa é uma expectativa, uma possibilidade. Como ele fica aí, ou os três ficariam plantados ali? Eu acho que o jeito que a gente treinou, o Nilce ficaria um pouco mais guardando a defesa e o Willian e o Marlon saíram um pouco mais. Com isso a gente ganharia também um pouco no ataque ali, com os dois, né? O Nilce, eu acho que dispensa a comunidade, porque ele já é um jogador conhecido, um jogador experiente, que tem uma qualidade imensa, e ele tá demonstrando isso nos treinamentos e durante a carreira dele ele mostrou também. Então, quanto a isso a gente tá despreocupado, né? Se vai entrar ele, se vai entrar outro jogador, mas se o treinador escolheu ele é porque ele tá merecendo. Na última, na minha parte também, eu não sei se você sabe da história, mas em 2012 o Botafogo teve uma situação semelhante, brigando contra o rebaixamento, teve que vencer três jogos, os três últimos, na reta final da primeira fase, e culminou com o último jogo aqui, a vitória contra o Guarani. O Clebinho fez o gol da vitória, e até hoje ele é lembrado, virou um ídolo da torcida, no ano que o Botafogo brigou contra o rebaixamento, e terminou com o ídolo, que foi o Clebinho, que fez o gol aqui na vitória. Vocês já se imaginaram, já procuraram quem pode ser esse novo Clebinho nesse elenco atual? E uma curiosidade, se tiver um pênalti aos 40 e se é de segundo tempo, você vai pra bando também, com uma responsabilidade tanta, hein? Eu acho que se tiver pênalti no final do jogo ali, eu pego a bola e bato, eu tô treinando todos os dias, não só eu com o Rafael treina, o Eric treina todos os dias, então, isso daí, não porque eu perdi um pênalti na minha carreira, eu fui o primeiro, e eu não vou deixar de bater pênalti por causa disso, nunca fui das minhas responsabilidades, né? E quanto a ser ídolo da torcida, eu acho que ninguém tá pensando nisso, porque se lhe dar de um rebaixamento, eu acho que é nossa obrigação a gente ter que fazer isso daí, então, a gente tem que procurar o melhor clube, a gente sabe que se livrar a gente vai em busca desse título do interior, então, a gente tem que pensar primeiro em se livrar, se vai ser um zagueiro, um goleiro, um atacante que vai fazer o gol, não sei, mas quem fizer a gente vai ficar muito feliz pelo nosso companheiro. E aí